E aí, censuradas! Eu sou a Vicky Fechini, meus Instagrams vão estar aqui na tela para se vocês quiserem seguir. E olha, hoje eu trouxe um tema que eu tenho certeza que vocês vão amar, que são webséries lésbicas, online, grátis e com legenda em português. Não tem como ficar melhor, né, gente? Eu vou começar com o 20, que é uma websérie de comédia LGBT gravada em Los Angeles. Ela acompanha a vida de Maya, que é uma musicista gay de 21 anos que luta para quebrar seus padrões de romances redemoinhos. Ao mesmo tempo em que ela se esforça para realizar seu sonho e se consolidar na carreira de artista, ela apoia seu eclético grupo de amigos que oferece bem pouco em troca, viu? Essa websérie foca sempre nas histórias das mulheres, principalmente as LGBTs. E ela pretende explorar as complexidades cômicas das relações interpessoais. 20 surgiu em 2017 e está atualmente na segunda temporada. A próxima websérie se chama Girl Pals. E é uma comédia também gravada em Los Angeles e que promete ser a nova The World. Ela mostra a vida de Beatrice, que é uma garota LGBT que tem uma crush incontrolável por meninas héteros e sempre está tentando conquistá-las. Inclusive, usando perfis fakes na internet para fazer aquele famoso catfish. Até que um dia o feitiço vira contra o feiticeiro e ela começa a cair nas suas próprias armadilhas. Essa websérie é de 2016 e também está na segunda temporada. O link das duas webséries que eu citei vão estar aqui na descrição, então podem procurar. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas de hoje. Ambas têm ladrinho em português, então vai ser bem tranquilo para vocês assistirem. E se vocês chegaram até aqui, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem também o sininho para não perder nenhum vídeo que está vindo por aí. Aproveita também e me segue no outro canal, que é a Vick Fechini Atriz. Um beijo e até depois de amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho